E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lars Mobile E nós vamos fazer aqui o desafio de número 2 Aqui a combinação vai ser dois tanques Então eu coloquei o Arauto da Luz e a Cavaleiro Rosa E uma Cura que é a Prima Dona Se você não tiver a Cavaleiro Rosa Você pode usar o Homem da Palavra Tem algumas outras pessoas que usaram Perseguidora, colocaram um atirador Mas pra mim não deu certo Então vai dois tanques e uma Cura Então vamos ver como é que vai se comportar E o jogo tá zoeiro Porque eu usei essa combinação Nas minhas contas secundárias e terciárias E do nada o jogo tá zoeiro Não tá me deixando Do nada, não sei por que que tá Tá dificultando Tudo bem E aí Tá dificultando O que é isso? 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 Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe aquele like ou deslique Comente e compartilhe E se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios Então, valeu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?